Meus amigos, esse outro vídeo aqui que eu chamo de O Grande Encontro com Silvio Bulhões, filho de Dadai Curisco, Candieira e 25, é mais uma pérola do que aconteceu nesse dia. Vocês vão ver aqui uma pergunta bem dura, digamos assim, que a apresentadora Hebe Camargo fez para Dadá. E a resposta é que ela deu. E vão ver também um trechinho deles falando se Curisco podia atirar ou não quando ele foi pego por Zé Rufino. Porque muita gente acha que ele não podia atirar de forma alguma, mas ele podia sim, com arma curta. Claro, tinha as limitações, mas podia. Enfim, é uma coisa só para vocês ouvirem o que eles vão dizer aqui. A Hebe Camargo fez uma pergunta assim, cara. D. Dadá, quantas pessoas a senhora assinou? Quantas a senhora matou? Eu não sei, quanta mãe. Mas mamãe tinha uma maneira rápida de raciocínio. Eu pergunto a um soldado na guerra, quantas pessoas eram uma coisa? Aquilo era uma guerra. Do jeito que morria gente do lado da gente, morria do outro lado. Não tinha vitória de um dizer, matei 10 ou 15, não. Era uma guerra. Morria de um lado e morria do outro. Aí era... O braço direito estava todo certo. Não podia tirar. Agora era uma parabéns, né? Era com parabéns. A mamãe adorava o parabéns de 7 milímetros. É bonitinho e a repulsionar é mais raro, né? O nó é mais comum. Pessoal, essa parte é bem importante. Bulhões vai dizer como é que ele escapou da morte. Um rapaz havia procurado Bulhões em uma certa época e Bulhões ajudou esse rapaz da melhor forma possível. E depois esse camarada, conversando com o familiar, descobriram onde era que Dadá estava. E resolveram ele fazer uma vingança contra Dadá. Só que ele não sabia que era Bulhões. Quando ele chegou lá e viu que era Bulhões, a coisa se transformou. E ele foi salvo por duas coisas bem inusitadas. Um, um óculos. Ele foi salvo a primeira vez por conta desse óculos. E depois, porque o camarada realmente se arrependeu porque viu que Bulhões era uma pessoa muito gente boa. E ele vai contar aqui como se deu esse ocorrido. No sábado, depois que eu soltei o rapaz, o rapaz chegou lá em casa. Com o piru, que eu não apelisse. Aí me ofereceu. Aí a gente não pode negar, né? A tradição, certamente, um presente tem que ser recebido, né? Aí eu recebi o piru. Ele agradeceu muito porque eu o tinha soltado. E se despediu. Eu entrei. Quando eu entrei em casa, bateu na porta. Era o mesmo cidadão. O que era? Diga. Quer dizer, é um negócio que eu quero falar com o senhor. Ele falou, entra. Ele entrou. Ele falou, é o seguinte. O senhor foi tão decente comigo. Foi como meu pai foi comigo que o senhor me soltou. Naquele almoço que o senhor foi na casa do meu pai, não tinha os homens do lado de fora. Eu disse, tinham oito homens. Eles estavam ali para matar a dona da tarde. O senhor e sua mulher estavam no meio e tinham que morrer também. Mas já veio. Porque eu não cheguei assim. É, eu realmente eu desconfiei daquele cara. Porque eles estavam para fazer o clima que estava. Aí eu disse, por quê? Eu disse, por quê? Seu pai deixou lá um bocado de peça de fazenda, balas e coisa nenhuma. Ninguém descobriu. Ninguém descobriu. Quase tudo, né? É, o papai foi lá para fazer o serviço no cara, né? E o resultado é que o comando pediu que o papai não fizesse aquilo e o papai desistiu. Diz que aí mamãe chegou, né? Por isso que quando se decide a matar um cara safado, a gente desiste, não. O papai matou o rapado. Esses caras que estavam lá eram parentes distantes desse moço que foi morto. Esse moço que foi morto. E estavam ali para se vingar firma. E eu ia no corpo. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu não uso óculos. Só uso assim porque para ler para perto, para a mãe não. Minha vista é mais para perto. Só vai nos óculos. E eu nessa época estava com uma vista boa, né? Mas um parente meu pegou um óculos, um raivão. Ele disse, olha, você vai para esse almoço, dá um sal muito forte. Então, leva esses óculos. Aí eu peguei a caixinha, botei no celular e botei a camisa por cima. Quando eu saí do aviso, os caras viram aquilo. Ele disse, olha, o filho de turista está desconfiado e está armado. Está armado. Aí não tiveram coragem. E quando eu saí e fiquei lá fora no pé de um museu, ele disse, olha, pronto, ele está desconfiado. Aí não fizeram siglos. Mas agora eu digo que esse almoço foi por demais decente. Quer dizer, ele se prometeu a tal maneira como a verdade, Se eu tenho sacado, até porque sacado é de ácido. Se eu tenho sacado nos meus óculos, nós temos morrido. E os caras aí, eu vejo que não era uma arma, mas era uma caixinha. Mas como eu não sei, é porque o volume é filmado. Ele está desconfiado. Ele está armado e está ali. Não vamos nessa mão. E ficar naquela discussão. E sabe, é que ela não é. Olha, onde eu fui conhecido, eu passei tantos anos sem dar ideia. Nessa outra parte, eles vão falar de táticas que os cangaceiros e volantes também usavam. Entre elas, como era que algumas volantes, entre essas volantes, a de João Bezerra, porque muita gente acha que João Bezerra só teve aquele combate angíaco, mas não foi. Ele teve mais combates com cangaceiros do que muita gente pensa. Enfim, então eles vão falar de algumas dessas táticas e de alguns códigos que principalmente os cangaceiros usavam na hora de um combate. Vocês vão ver que é bem interessante isso que eles vão falar aqui. O que foi a brigada que mais demorou no tempo que você andou? Onde foi dar, sim, dar nada. Mas estava com o Rio? Estava com ele aqui? Sim, estava todo bem. A gente comprou a gente, estava tudo. Onde foi? Pois era o Rio. Depois ele passava dez, quinze dias na cadeira, na cadeira, na cadeira. Não estava agitada, não. Era bem cangaceiro, bastante. E era o que a gente procurou. Demorou umas duas horas de março. Nós começamos com as áreas de quatro, um pouco, por aí assim, no momento. E aí, eles foram duas duas doutes da cadeira, de cinco e dois dias. Dizemos o filho de visouro. E aí, a gente já tinha um pouquinho na cadeira. Olha, por isso que tem o que fazer. Fazendo essa camada. Vou usando a nossa traje, e já para quebrar da terra. Puxa. 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 E aí o outro ganha a senha, ganha a senha. Ligando com o próprio irmão, com o próprio colega, aí para o tiroteio. Quando havia qualquer tiroteio, a gente tinha que avançar a senha. Porque avançando a senha, a senha estava ligando com uma cara ou com o outro, fica a senha. Outra coisa que a gente tinha, o chefe tinha um negócio que eu admirava muito. O homem era que o passeu para ser comandante. É, passeu para ser comandante. A senha estava o outro seguinte. Se caia um baleado, se der doente, o inimigo já fizeste qualquer um. Só é para deixar que soltasse já está bom, né? É, se não pudesse, vamos fazer tudo para levar. Agora, se o seu colega mais próximo correr da parada, atire mesmo que ele é covarde. E munição, como era que conseguia? Consegui, de nós temos direito de saber. O quarto comando. Certo. Munição, espingadas, nós que éramos louvados não tínhamos direito de saber. Saber não. Lá o conhecimento era justamente da Rampião, do Estevam, talvez quinta-feira e mais ninguém. Ah. Eles saíam e justamente buscaram isso. Enquanto chegávamos, justamente, a gente tinha munição. Nós nos feijamos ou quatro, cinco pontos por segundo de espigadas, com vidas, no setor e etc. Aí era o alto segredo. E foi um dia de uma brigadinha, que nós começamos na base de nove e meia para dez horas no dia, e uma hora da tarde, mais ou menos, que ele ainda tinha o resto de espigas e o chá. Um chá. Um chá. Um chá. Um chá. Ele saia de atrás. Um chá. Um chá. Um chá. e os irmãos, quando entraram no mundo do cangaço, eram muito novos na época. Existia o cangaceiro de mais idade? Sim, mas poucos. Lampião, por exemplo, cresceu, amadureceu dentro do cangaço. Então é isso que vocês vão ver eles falando agora aqui, sobre a idade dos cangaceiros e o porquê que um deles recebeu um vulgo de amoroso. E tínhamos lá um filho, é uma faixa boa, de 14 até 18 anos. Porque a idade lá, o mais velho, o mais velho, o mais velho, o mais velho, o mais velho. Aí quando chegaram no cangaceiro do grau, aí quando o cava vinha com apoio, estava assumindo os modos do vizinho lá, aí de nada, aí viu a cava derrubada, quando o cava pegava, a gente corria e pegava, aí a cava derrubou, o cava vinha com apoio, aí diz que eles dois... Aí está na cava, mas até o sapato, quando estava na cava, três quilos no meio, cantava com os que estão ensinando a dizer. Meu hominho, quem é vocês? Para onde levar? Meu capitão. Eu penso que é um ladrão, que esses vizinhos estão roubando meus portos e outro aqui. Pessoal, eu queria agora fazer um agradecimento. Um de vocês que acompanha aqui o nosso canal foi a primeira pessoa que contribuiu para o movimento que está sendo feito lá em Nazaré, para eles montarem uma orquestra sinfônica com os jovens, com os adolescentes da cidade. Então eu queria agradecer aí ao amigo que fez essa doação, espero que outras pessoas sigam o exemplo, vai ser muito bom a gente ter em Nazaré tudo isso que eles estão preparando para receber a gente, para receber todos nós quando chegarmos em Nazaré, com teatro, com música e com muita história, além, claro, do mel, o mel de Nazaré, vocês podem ter certeza que é top, top, e as histórias, livros, artesanatos e tudo. Nazaré está se transformando e com certeza Nazaré vai ser, doravante, um novo local, um novo ponto de encontro para todos nós que gostamos dessa história. Não esqueçam de assistir e de conhecer o meu canal. Nesse novo canal, pessoal, já falei, vou repetir, é viagens, é aventura, é turismo, é um monte de coisa que eu tenho certeza que vocês que gostam aí das histórias do Nordeste, que gostam de viajar, vão gostar de conhecer o Viagem de Boa. Está aqui, é só vocês clicar aqui na imagem ao lado, que é o Viagem de Boa. Tá bom? Conto com vocês também aí. Abração, tamo junto e até o próximo vídeo.